O Bordelins, não posso esquecer disso Cara, é uma coisa que eu me toquei agora O Electric Cherry, ele falha Depois de duas vezes seguidas Pra mim não é Não, tipo assim Atira, recarrega, atira e recarrega duas vezes Tem uma hora que ele vai falhar Cara, pra mim foi quatro vezes Mas, tipo, pra mim eu pensava que Era só quando você dava uma audiência Eu carregava no meio do pente Fiquei um pouco na janela, eu to sem munição Aí eu vou atirar com a Blunder Não esquece de usar o Tomahouse Ah, eu to usando, mas ele não ta com o upgrade Ah, é Você quer fazer o seu? Ah, é inútil Não, inútil não é, mas dá preguiça Não tem como isso ser inútil Eu prefiro minha Blunder Tá acabando Vamos lá comprar a munição da Uzi Sai zumbi Morre logo Nossa, já que tá começando a faltar munição aqui Cara, a gente tem o Corredor da Morte, esqueceu? É Corredor da Morte é um bom nome Ai, tá, tem mais Claymore, bota aí Ah, você já colocou no máximo É Eu vou economizar bastante a munição aqui Eu vou usar bastante machado Pode crer né, tem granada Sai Nossa, eu peguei tua granada do chão, mano Quase que eu me mato Perceba Dá um tiro de Blundergett e começa a usar machado É Vou esperar a machada pra carregar E o timing da tiro pra Blundergett e o meu machado carregar Ai, deu Eu vou fazer um mini circulozinho aqui, tá? Qualquer coisa a gente vai ter que chegar ali no elevador e ficar com a munição Ah Já tô também com outra munição Ah, veio munição Que fizemos lá na frente Ai, eu joguei Não, Camila, deixa eu explodir tudo Você tem que jogar o teu, tá? Já joguei Calma, teu machado Já peguei Boa, boa, boa Vem atrás, vem atrás Nossa, um treco, um treco grudou em você Ai, ai, ferrou, ferrou Eu morri Morri O que que aconteceu? Não passa a mim nenhuma ideia Peguei um insta-kill Bom, eu vou lá comprar o Jagger Não esquece de jogar o Tec Vamos lá, a gente tá imortal Quase É Eu não sei o que que aconteceu ali Por que você foi por baixo? Ah, pode crer, né? Ah, eu escuto Ah, você me lembrou agora Sério? Eu pensei que você tinha... Você tava sabendo disso e veio por baixo Vai na frente Ai que coisa eu dou um tiro Tipo agora Eu morri pra esse tirozinho aí Ah... Nossa, tem que desbloquear Desbloqueei Peguei Morri Não, tô vivo Vamos lá Cara, eu tenho três daus Eu não tô nem ligando Isso daqui não é BO3? Ah, bem do BO3 eu também não ligo muito essas downs Só no BO2 No BO2 você liga? É, no BO2 é por rank Quanto mais down, mais rank e abaixo Bom, no BO3 eu fico com raiva de down De onde tipo a down caiu, fiquei preso Tipo essa Essa daqui foi uma down que eu me matei Mas eu fico irritado com aquelas down De tipo aqueles últimos Que nem eu puxei o... Tá, beleza Eu puxei o cabo porque o último zumbi do round me matou Eu tava com o jungler, ele me matou Cara, eu... Mano, isso é o que me dá raiva Ai eu puxei o cabo Tipo assim, eu falei pro Raul ontem Cara, eu não vou me estressar jogando o Claude Ô zumbi, tá afim de morrer não? Eita, 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 eita Tá o tanto aqui Meu Deus do céu Onde é que tu tá? Eu saquei Nossa senhora Eu fiquei aqui, que nem um otário Você morreu? Não, eu usei a afterlife O zumbi já sei que tá meio tarde Mas por que não pegar o Golden Spork? É, eu já liberei ali o... É, eu já liberei ali o... Não sei porque eu não consigo atirar nessa colher Não custa nada, né? Ela vai parar de matar esse round mesmo Exatamente, nesse round que ela para... Ai, tu te revivendo Não, animal Eu não consigo acertar essa colher Desista Não, é só você acertar uma vez Ela não some, não? Não, não, não some sim Não, não some sim Não, não some No afterlife... Ah, pode crer Eu caí esse round Aí, eu travei aqui embaixo Beleza, voltei Eu não sei como eu não morri até agora Eu tô dando tiro pra caramba Não, que eu tô sem o Jugger Quer dizer, Jugger não Sem escudo Peraí, eu tô pensando em fazer a vitrola Então vamos, vai Senta o dedo, moleque Eu sei que vai ficar... Ah, não, vai ficar difícil Ah, eu tenho a Raygon, vai Acabou um round, tio Pode matar? Não, vamos esperar... Já chegou Eu vou comprar a Thompson Cara, só pra você ter uma noção Tudo bem que a gente tá de dois players Ah, vi a live aí É, não tem nada Mas tudo bem que a gente tá de dois players Ok, concordo Mas tu tem cem mil pontos Você não cai faz tempo Cara, na The Giant O que que eu vim fazer aqui? Eu vou comprar a arma Mano, na The Giant 100 mil pontos eu consigo no round 15 De tão easy Que é pontuar, upar, fazer tudo lá É, cara, pra mim The Giant Quer dizer, tanto The Giant quanto Shadows E se eu pegar a Weevil na caixa No round baixo Eu fico com ela até o round 20 por aí Eu também, fazendo ponto Cara, em um round eu consigo no mínimo 3 mil Com um paint Muito fácil de montar com ela Porque o dano é muito baixo É, mesma coisa que essa Thompson aqui É A Thompson já ajuda pra você Juntar bomb pra trap Se for fazer uma estratégia Ah Mas aqui nesse mapa não tem Muita trap Fora aquela lá do acid Que dá pra usar Não, tem essa do sniper É, mas o problema é que Ela não mata trap Ah Voltei Ah, tu tá com ela, né Agora vai ficar de boa Nós dois atirando ali na frente Cara, eu vou fazer o seguinte Eu vou ficar aqui, ó Circulando aqui na frente Aí você Quando o meu machado carregar Vai ser esse o timing Quando o meu machado carregar Nós dois atiramos Beleza? Vamos lá Fazendo um mini-circulo aqui Não, cara, não é melhor aqui não Fica meio difícil Cara, pra mim tá tipo ali Aqui ó Eu tô de escudo Ou não Ou sim Vai, o timing vai ser Olá Olá, tudo bem? Se quiser mandar perguntas aí Sobre os zombies Sobre a vida Pode mandar Cara, o tempo da gente atirar Vai ser o O meu machado Agora Não, o problema é que fica difícil Por causa disso É, mas aí a gente dá uma segurada Com a metra E dois, um Isso daqui tá sem cabeça Vai Aí, boa Usei Tem uma travada aqui Vou condomizar um pouco de bala Você tem quantos aí? É 120 Eu tenho 60 70 Bom, então eu vou ficar aqui na frente segurando A live aí Ah, pega aí Opa, boa Mag Samuel Mag Samuel Sério? Aham Dentro do Cabo Mas ele comentou alguma coisa? É, como você tá nada O quê? O que que ele falou? Aí eu sem chuteiro falou rola Calma, calma aí Eu tenho que olhar Deixa eu olhar aqui Me protege aí Que eu tenho que dar uma olhada Rola Como senta a nave Rola Pra virgem acovlar Entendi Entendi tudo Vou olhar aqui no meu dicionário rapidinho Eita Explodiu tudo Fuzila, moleque Fuzila Tô aqui no meio da suruba Ah, no meio da suruba Pelo menos nesse round eu vou ter onde botar minha claim Eu mandei perguntas decentes Sei lá Cuidado atrás Cuidado atrás Cuidado atrás Tá, beleza Mata esses daí Eu vou dar uma circulada aqui Ou não Beleza Cara, tá tranquilo o circulo ali O timing de eu dar o tiro é meu machado É a mesma coisa que eu falar que é tranquilo o circulo lá no segundo andar do Paraná Não, é facinho É Todo mundo fala que é difícil Mas só que se tiver um pouquinho de esporte O corpo de vontade é fácil É Tá acabando o round É, o espanto tá... Qual o melhor globoover? Cara A Vicente já perguntou Ah, mano Ai cara, pra você Nossa, agora eu fiquei mudinho Puta, mano, pode crer... Mano, tem muito youtuber bom, cara Não, tipo, eu não conheço muito youtubers É, e por isso, pra mim eu só assisto pouco Cara, pra mim O melhor youtuber dos homens é o RelaxSand E o melhor youtuber brasileiro, o canal brasileiro RelaxSand, pra quem não conhece, é Gingo Mas, pra mim, o melhor brasileiro é o Desce Pro Play É da hora É engraçado É divertido até Ah A gente passou de round e não pegou escudo Não, mas o escudo ainda tá ali atrás, não Vai servir pra nada, o zumbi vai ignorar esse escudo É Ah, é O Live2MovGamer escreveu o Gwen no canal Hã? Gwen? É Quem é Gwen? Não Dão o que? Ah, tá Muito, muito gracias Eu morei na Argentina, mas eu não lembro como é que fala Nossa, onde é que é? Fugou Peraí, vou tirar uma print Eu também Tirei Caramba Tem um drop ali na frente Um nude Um double points Nossa Gwen canal Muchas gracias Como é que é o nome dele? Live2LoveGaming Live2LoveLoveGaming Mano, quando eu falei na Argentina eu era muito pequeno Eu fui morar na Argentina lá, em seguida que eu voltei da Rússia Aí eu só falava inglês Aí Onde é que tu tá? Ah, tu tá aí atrás? É, eu fiquei Eu senti pena das Claymore explodir para os zumbis normais Você morreu? É, aí eu fiquei tentando matar o zumbi que era o último na faca É um animal Vamos lá, vamos lá Esse cara sonhou Nossa Não vai dar para ir agora não É Meu, vou dar aquela circulada marota Que eu manjo muito Ah, tu tem que ficar tirando, tio Eu vou pegar meu escudo É, recomendo Porque agora eu tô com o juggle Eu te falo quando dá tiro Beleza É, não dá Cara, deixa uma pessoa dar o tiro só Aí você só joga o machado Tipo agora Recomendo dar muito tiro Muito tiro, tipo muito tiro mesmo Eu tô travado aqui Aí a gente estravei Quantos anos você tem? Vocês tem Gente, eu tinha que perguntar O... A gente tem e você tem 15, né? Eu tenho 13 É, só não sabia Não? Não Achei o que eu tinha conto Não, nem perguntei Nem... Nem pensei Quantas ondas? Eu tenho que ir Comer com a catamarral que eu uso na vitrox O pessoas aí que... Cuidado aí O pessoas aí que estão no vídeo Vocês jogam nos homens Ou vocês só estão aqui por... Porque... Não tem nada pra fazer É Que é a única live que tá online Nessa hora Cuidado, crawler Cuidado, crawler Cuidado, crawler Hello darkness, my old friend Mano, eu tô sem bala da vitrolic Ah, não, não, não Tinha bugado Eu tenho 33 balas Tá bom Cara, eu pensei que a caixa tava aí embaixo ainda E depois que eu fui ver que não tava Hello darkness, my old friend Meu melhor amigo indo embora Cara, eu não me falei isso Dá vontade de dar kit e quebrar meu PC Fica feliz Ai, ai, bugou, bugou, bugou Meu jogo, bugou, meu jogo Eu vou cair Tenho certeza Vou cair Ele sempre dá uma bugada É, normal Ele, ele dá Minimiza Travou de novo Eu já tô de volta É, deu uma travada É Aparece Não mata o último zumbi Eu quero saber onde é que tá caixa Aparece Ele tá lá em cima ainda Aparece Ativar o PC É bagulho chato Cara, eu acho que eu lembrei De O mundo da O negócio do teclado O idioma do teclado Ah, o teu teclado é japonês? Não, é que eu deixei adicionada a opção pra japonês Pra se caso eu for procurar alguma coisa em japonês Aí se eu deixo no japonês quando eu vou iniciar um jogo Tem que ser a porta Aperto sem que eu control cap Aí Não dá pra mim mexer nada no teclado Tem que trocar pro Gamepad Eu tenho dois teclados aqui Mas um tá no meu notebook O notebook é russo Mas eu jogo com o americano mesmo Americano não, brasileiro Caramba, mas tipo assim é muito... Tem o meu teclado japonês ainda Que eu comprei lá Beleza, matei A sério? Ah, tu queria ir na caixa? É, mas deixa Sorry Eu vou mandar SR, eu não vou pegar não Vou continuar com a Reagan por enquanto Tem mais algum comentário? É, não Ele já foi o último É Ai, 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 ai Não, não Nossa Quase Mano, eu já ia jogar o machado assim, ó Mano, eu me esqueci Pra mim ele ia descer com a gente Eu me esqueci, velho Ainda bem que você pegou Eu vi o Mac Zemo Eu fico correndo Eu tenho a Reagan aqui Eu tô carregando o meu negócio Ai, 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 ai Vou cair, vou cair, vou cair, vou cair Help me, help me Aqui, help, 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 help Muito help, muito help Muito help Vem aqui dentro Vem aqui dentro, vem aqui dentro Oh, 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 yeah Bota a Claymore lá Pode crer, né, jogar a granada Isso daqui é uma delícia Pior que eu tenho que pegar a minha... O meu skill Não, não tem problema Não, cara, aquilo lá faz parte da estratégia Se cuida aí Não tô de boa Se eu tenho uma Reagan sem peca punch Que é seis skills pra matar Mas também eu tenho a vitrólica, né Mas eu acho que eles nerfaram a Reagan no BO3 também É, a Reagan... Mano, a Reagan na BO3 pra mim é pior Caralho, a Reagan, eu vi num vídeo Eu não lembro quem era Que no round 100 Com peca punch, sim, tem que fazer Se você pega o Reagan na casa Engasta toda a munição Faz peca punch, gasta tudo de novo Não mata um zumbi Ah, Reagan no BO3 tá horrível Tá muito fraco aqui Olha aqui no BO2, não faz cosquinha no zumbi Você que tá matando aí Só tô tirando o dano E o Reagan já foi melhor Mano, o World of Warcraft era linda Deixa eu dar um tiro aqui que ele deu uma ferradinha Deixa eu matar esses trouxos aqui Vai, joga o machado, carrega e joga Dá um tiro de vitrólica aí Beleza A gente tem que dar uma saída Tem o crawler Matei, matei Tem que sair desse bico aqui Como é que tá meu escudo? Tá inteiro Tô com 7 balanças, meu Deus Mano, vou fazer um circo É difícil já A gente já chegou no 35 até Ótimo round, eu acho que é o meu melhor É mais alto na BOB Na BOB o meu foi Ah não Foi 38 Dá um tiro aí Ai, boa Eu vou só de brandão dos zumbis aqui Até que a estratégia não é tão ruim que eu tô fazendo aqui Não arrisco a gente pra fazer um círculo não É difícil já Não, não tô fazendo círculo Tô segurando os zumbis Senão eles vão tudo pra cima É, se você conseguir ver que tem bastante já dá um tiro Senão não vai dar pra segurar Tipo assim É Se é uma imagem você tá preso Ah, mas eles não batem não São mansinhos É, você fala como se fosse um cachorro É melhor você dar um tiro que eu não levo dano É Tipo aqui Aí Deixa eu dar uma melhorada aí na economia brasileira Deu uma melhorada na economia brasileira Eu acho que eu vou começar a jogar muito mais o B.A.3 quando eu chegar todas nas DLC Daqui a um ano Ah, não tem problema Não, que tipo, eu chego uma DLC Eu jogo por um mês por aí Aí eu desjogo o mapa Não tem personagem nenhum Não, vamos ver depois se passou no F.A.K.E. tem F.A.R.K. sempre esconde O F.A.R.K. sempre esconde O F.A.R.K. passou Em câmera lenta E aí, teve alguma coisa? Ah, é o último Nada demais Bom, não tem nada pra fazer Só pegar as coisas Eu tava pensando em fazer alguma coisa Mas não tem nada mesmo Ah Parece round de alto Que peca quant vai ser chato fazer agora Ah Bom, você quer tentar? Não, não Que a arma também Se não vir uma death machine Não tem vontade de fazer É, a minha riga também não vai matar Nem quer ficar fazendo muita caixa Também não Bom, bota a Claymore aqui atrás Que ele sabe como é, né? Deu uma salvada E bota atrás mesmo Não bota na frente não Aí, boa Já me prendi Eu quero ir lá pra frente Vai, sai Sai da frente Não vi Sai Mata, mata, mata aí Por favor Aí, valeu Eu preciso que vocês matem Eu preciso que você mate Um zumbi da janela Cara, tá meio difícil Por causa que eu só tenho As in vitrine aqui agora Ah, então beleza Então Se fosse quase isso E teria que ser mais fácil Que era só dar um tiro Ou dois Que que é isso aqui Que que é isso aqui? Eu tô aqui Ah, eu não tenho arma pra estar aqui Eu tenho um tocado a granada Ai meu Deus do céu, que delícia Ai, ai que desce Se eu soubesse que fosse o Max Zemo Eu ia gastar munição antes Eu também Claymore, Claymore Vai lá Eu quase morri pra sua granada Eu acho Sério? Ou foi a minha, não sei Eu só sei que eu peguei uma granada no meu Eu não joguei granada não Ah, então foi a minha que bateu na parede Meu, o zumbi tá bugando Ali Ah, não, não tá Bom, eu vou deixar bastante munição de obriga Caso eu caia e começo a atirar com ela Mesmo que não Eu queria que aqui fosse que nem o World at War Você ficava dando Ele quer ter Pelo menos nessa janela Eu queria que se comece o Rebuild No mínimo É Nossa, olha o tanto Olha o tanto Fuzila, fuzila Eu vou Esse daqui, esse daqui Nossa, é generoso Taca a granada Eu vou tocar Fica meio esquisito essa frase Cara, tu não tem 15 anos Sério, cara Você não tem 15 O que? Cara Sério, você age como uma pessoa de 20 26 Não, acho que é mesmo por causa das minhas amizades lá no Japão Como assim? É, eu falava mais com adultos Por causa dos meus novos Do que com as pessoas da mesma idade que eu O Caio era um dos seus hobbies O que você gosta de fazer com a personagem? Não, não tem nada agora no Brasil Por causa que não vende mais a coisa que eu gostava no Japão Você gostava? Mano, eu tô tipo... Eu tinha um carrinho de montar Eu montava cada parafuso e ia pra piso Eu também Mano, eu adoro montar coisa Lá onde eu vou morar em São Paulo No meu apartamento tem um quartinho Esse quartinho a gente vai botar uma mesa cheia de coisa para fazer Eu e meu pai a gente é massa Cara, eu sempre gostei de montar Aqui no Brasil até tem, mas eu não sei como o tempo demora para chegar E tem, 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 tem E o preço é muito caro Tô caindo Vermelho, vermelho Tem coisa que lá no Japão eu comprava com 10 reais Mas aqui custa 50 reais É Mano, eu que montei meu skate Eu comprei peça por peça e fui montando, mano Sabia que você andava peça de skate Não, mas não é por isso que meu nome é Flip, não Não, eu sei, você já me disse Tô ficando brincando mesmo Já é a terceira vez Mas, meu nome é Flip Meu nome mesmo é Flip E... E, por incrível que pareça Eu ando de skate, mas eu não sei fazer um flip Eu só ando mesmo Eu vou para o palégio de skate É É aquele skate pequenininho Tem? Não sei o nome Tá acabando Nossa, foi rápido Uma das estratégias de braço do I aqui é boa O problema é que se vir muito zumbi da janela já era É Aí tem que ficar dando o tipo de botão de Vittorick direto Tipo agora Seria bom se a gente estivesse em algum lugar que tem peça É Por exemplo, um ficar no Speed Cola e o outro na cafeteria Mas tu quer? Vamos tentar um round? Cara... Sei lá... Vamos tentar 40 antes Aí se der a gente faz isso Vai reciclar Já que a gente já tá no 36 mesmo Calmei, tenta limpar o caminho pra eu ir lá pra frente Vai Tem crawler Tem crawler Tem crawler Tem algum comentário? É... não Calmei, para de dar tiro agora Beleza de praia? Mano, eu tô debrando pra caramba aqui Tu vê? O que você disse? O que você disse? Nada Eu tropecei, cara É, tropeceu no sangue de zumbi, né? Tá acabando o round, bora, bora, revive rápido Bora Bora Eu fico com o último e você comprou lá seus perks Já acabou Bora É o último Tem os dois últimos Ou três É isso Eu tô todo fora Bom, vamo lá Ah, vamo fazer circo Tá meio difícil já Pra você ficar debrando zumbis Não, é Pior que não tá tão difícil assim não Mas eu acho melhor fazer circo, né? Ou sabe o que a gente pode tentar? A gente pode tentar nós dois andarmos pelo mapa e ativar as traps Não, cara Melhor mesmo Eu conheço um jeito de fazer circo lá no Speedcola E também tem um lugar de fuga Speedcola? É Lá no lado da caixa Não Sabe aquele quarto que fica o combustível? Ah Ah, pode creragem Você pode fazer na lavanderia, né? Não, eu faço circo Eu acostumo a fazer círculo quando alguém tá usando a cafeteria Aí eu coloco o Claymore lá no... No lado do... No lugar do combustível Aí eu fico fazendo o círculo na frente da usa Bom, não sabe o que a gente pode fazer? Tipo assim, digamos Você faz círculo lá na lavanderia E eu fico campeando lá naquela área Aí se tu caia eu dou tiro de blunder E... Fico feliz Tá bom Pode ser? Tá, vamos tentar De uma estratégia melhor aí Lá tem trap, né? É... Na lavanderia não Mas qual que é? Aí tu sobe lá pra cafeteria É, dá pra gente subir na cafeteria e usar a trap Na lavanderia não é tão difícil de fazer É... Peraí... A arma que tinha lá na lavanderia era a... Tá... A remin então, né? Tchau... Tchau...